Barbaridade Esses dias eu chorei tanto, fiquei com nó na garganta Porque vinha um motorista pedindo socorro à santa Vinha vindo um marimbondo arrastando uma jamã Essa é forte? Nisto eu vi um riboliço lá na minha criação Uma lata de lavagem correndo atrás de um leitão E o bichinho se assustou e se atirou do mangueirão Lá em casa é todo azente Dei um grito com o leitão e dei um tapa na latinha Vi os gritos no terreiro, o alarmo de uma franguinha Era uma espiga de milho correndo atrás de uma galinha Entrei na sala pensando, ai meu Deus que bicho ingrato Vinha um pedaço de carne correndo atrás do meu gato E o bicho saiu de casa e passou três dias no mar Passou três dias no mato, repare que injustiça Vinha o meu cachorro preto se escapando de uma linguiça E dois pardos de afafa correndo atrás de um apetite Lá em casa acontece de tudo, minha Correndo atrás de uma petiça, veja que bicho guaiaca Vi uma corrida no campo, eu gritei cachorro ataca Era uma raiz de mandioca, correndo atrás de uma vaca Com aquilo eu me desgostei e resolvi dar um passeio Quando eu embarquei no trem, discuti com o guarda-freio O friso das minhas calças eu adorei o trem no meio Fui fazer uma pescaria que o povo se admirou Peguei dois milhão de peixe e o maior se escapou Fui pesar o mais pequeno e a balança arrebentou No outro dia eu fui de novo, aí que eu pesquei bastante Peguei mais quatro milhão, peguei tudo no fragante Por lá montei num dourado e toquei a tropa por diante Era um dourado a pura marcha troteando Saí pra vender meus peixes um domingo de manhã Me encontrei com o Gil do Freita gritando Vem cá meu fã, engolido a zibóia e quer me dar uma congestão Não se preocupa Gil do Velho que já é tudo brincadeira Eu vendi meus peixes tudo, voltei pra minha região Me encontrei com os mentirosos mentindo por profissão Por lá toquei uma mentira e saí com a taça na mão Barbaridade não é que eu queira exigir Sempre falei a verdade e eu não gosto de mentir Barbaridade não é que eu queira exigir Sempre falei a verdade e eu não gosto de mentir Vamos parar com esse negócio de mentira Tchau